Alô amigos do canal, bom dia, manhã nublado, olha como está, olha como está aí, tudo nublado, acho que a chuva vai já cair, lembra Joelino, fizemos vídeo já, e ele me convidou agora, ele já chegou, me convidou para ir comer o aipim frito com café, e eu estou indo lá, tomar um café com aipim frito, então desde aí eu peço seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, como também se inscreva no canal se não é inscrito, já passamos de 13 mil, as coisas vão acontecendo, então desde aí eu te agradeço, e siga o vídeo. Pois é, já estou aqui no sítio onde o Joelino trabalha, tomei uma chuva lá do nosso sítio até aqui, já cheguei aqui, o Joelino já fez o café, diz ele que o aipim já está frito, o Joelino já está arrumado, e o café cadê? Está aqui Paulo. Está na garrafa? Está na garrafa. E você fritou a aipim mesmo? Fritei a aipim para comer para você Paulo. Olha, olha, gente, cadê o povo, hein? Esse povo está assistindo a gente, para estar aqui agora, hein Joelino? Hã? Hein? O povo está assistindo a gente, deveria estar aqui, não é não? Não, e outra, não, quem está assistindo agora o vídeo, deveria estar aqui com a gente, para comer o aipim. Ah Paulo, eu te convidei porque você é um cara especial, sabe? Você é mais do que... Só você, outras pessoas também me valorizam. Mas você é mais do que especial. E você falou, Paulo, deve ter um café com aipim frito. Aipim frito, café com aipim frito, Paulo, né? Aipim frito, olha gente, quando está aqui, olha, vou comer agora. Eu gostaria que as pessoas que, né, todos que assistirem esse vídeo, estivessem aqui também com a gente, não é não? Com a gente, Paulo, isso. E o café está beleza? Está beleza, Paulo, está na gente que você gosta, entendeu? Sim, Joelino. E a viagem sua lá, é Três Lagoas? Lagoa Santa. Ah, eu falei Três Lagoas, olha. Isso, Lagoa Santa. Isso, Paulo, foi uma viagem muito boa, saudável, entendeu? Vou tirar aqui um pedacinho do aipim. Fui muito bem recebido lá, Lagoa Santa, principalmente pelo meu cunhado sétimo, né? Uma pessoa bacana, viu, Paulo? Ele até te elogiou muito o seu trabalho, é uma pessoa humilde, é uma pessoa trabalhadora, de garra, sabe, Paulo? E que Deus esteja com ele, né? Isso é bom. Com todos nós aqui, sabe? Mas eu fui muito bem recebido da Lagoa Santa, Paulo. É muito bem recebido da Lagoa Santa. Aqui é o aipim que está gostoso, viu? Isso. Olha, olha o meu aqui. Rapaz! Então, Paulo, fui muito bem recebido, né? A viagem foi um pouco longa, né? Mas graças a Deus eu fui, voltei e estou aqui agora. Foi de ônibus? Ah, foi de ônibus, sim, né? E, aliás, hoje está chovendo, estou querendo dar uma trabalhada, mas não tem como trabalhar, né, Paulo? Mas nós estamos aí agarrados, juntamente com esse café com o aipim, né? Que aipim boa é isso aí, Paulo? Isso. Eu até quero mostrar para o pessoal que a vida aqui é simples. Nós não temos pão, não temos requeijão, não. Aqui é mandioca frita. E eu suspendi o pão. Eu suspendi. Tem uma semana que eu não como pão. Rapaz, está bom demais. Muito bom, pessoal. Muito bom. Eu quero que vocês venham aqui um dia, principalmente o sétimo, viu, sétimo? Que aipim, rapaz. Sétimo era o seu cunhado, né? Meu cunhado, aipim, manteiguinha. Rapaz, está bom demais. Eu quero que o sétimo venha aqui, Paulo. Sinceridade, coisa boa demais, né? Boa, boa, boa. Aqui é coisa que ele não pode dar. Isso aqui é comida de rico, rapaz. É comida de rico lá fora, o rico, Paulo. Ele come aipim frita, né? Aipim frita, mamãozinho de manhã. É muito bom, Paulo. Rapaz, que aipim. Isso. Vou voltar a comer mais um pouco. Olha, Paulo, tem até a medoninha secando aqui agora, hein? A medoninha secando. Isso é bom. Isso é bom. E essa linha aqui? Essa linha aqui, Paulo, foi eu. É o que você queima? Pessoal, o laço é derrubar o eucalipto, né? Sim. Eu lasquei toda para cozinhar. Para cozinhar. Fazer feijoada. É boa de fogo? Boa de fogo. Melhor do que a gasolina? É igual gasolina aí, viu, Paulo? Sim, você cozinha lá, né? Cozinha lá. Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhada de novo. Bora, pois é, Paulo. Aqui é... Aipim de qualidade, bem frita. E o rancho, e o rancho. Olha o rancho aqui. Já fiz o rango ontem ali. Já fez? Já fiz. Olha o joelhinho, rapaz. Olha o que eu fiz o rancho aí, viu, Paulo? O café você fez lá hoje, né? Lá no... O café eu fiz o lá, Paulo. No fogão a gás? Isso. Eu vou dar uma limpada, Paulo. Vou limpar isso aí tudo para ficar. Você falou, você falou. Mas hoje choveu, né? Agora, eu estou. Olha, rapaz. Mais um cacho de banana, né, Paulo? Alimentar de manhã. Diz que baiano come a banana, Paulo. A banana é boa demais, rapaz. Banana é... Baiano come a banana. Rapaz, agora a feijoada, Joalino. Você faz ali, né? Eu faço ali, Paulo. Aqui, Paulo, ó. Eu ajeito tudo direitinho, Paulo. E limpo tudo, organizo tudo. Né, Paulo? Sei. E aqui eu faço aquela feijoadinha. Faço aquele arrozinho. Coisa simples. Arroz solto. Arroz solto. Arroz solto. E aí eu levo e esquento lá. Olha, uma coisa. Antigamente, o que eu faço, né? Eu cozinho direto. E o arroz, geralmente, eu colocava, sabe o quê? Cebola. E a cebola vira água. Arroz tem que ser feito com alho. E pronto. Alho e sal. Olha, Paulo. Entendeu? Aí acabou. Agora eu faço. Olha, Paulo. Eu quero falar para o pessoal que está assistindo esse vídeo aí, ó. Que o arroz com pimenta de cheiro temperada é uma delícia. É, né? Pimenta de cheiro, Paulo. Coloca ela ali. Pica ela direitinho. Ah, pode ver. Corta? Corta. Corta ela direitinho, né, Paulo? Sei. Depois que você passa o arroz, que você colocar a água, aí você já pode colocar ela dentro e dar uma mexidinha e deixar cozinhar junto. Paulo, fica um arroz especial, Paulo. É, rapaz. Fica um arroz especial. Vou indicar o pessoal. Quem não sabe, aqui na Bahia eles sabem, mas quem não sabe fora da Bahia, aprenda a fazer um arroz com pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro cortadinha. Joga ali dentro. Isso. Cozinha. Isso. Não sobra pra ninguém. Isso é bom, rapaz. Isso é bom. Muito bom. Isso é bom. Muito bom mesmo. Eu vou na frente, viu? Vai lá, claro. Ah, Paulo, eu até não mostrei não, mas aqui também tem abacate, ó. Eu cheguei aqui e fiz produzir esse pé de abacate. Então ele já tá, já... Foi, né? Produzido. Tá vendo aí? Ótimo. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Isso é uma empinha e você tirou daqui. Tirei a empinha daqui. Que é a empinha de qualidade, viu? Muito bom, sem fiapo, saboroso. Eu não sei o que você colocou nesse negócio aí, além do óleo, porque ficou bom demais. Isso aí é o segredo? O que foi? Você colocou alguma coisa? Coloquei. O que? Requeijão? É... Farofa? Farelo? Hein? Bonito. Pessoal, a gente quando quer tomar uma aguinha de coco, tá no jeito aqui. E aí temos. É... Tá no jeito. Você sabe que um pé de coco, ele fornece assim, durante um ano, faixa de 200 cocos? Isso. Não é? Isso mesmo. Isso que é. Isso aqui, pessoal, é um pé de coco de dendê. Dendê. Então, quando o sol tá quente, eu trazo a mesa pra cá e eu organizo e fico aqui de boa, tomando aquele cafezinho. É. Aquele café, viu, Paulo? O cafezinho é bom demais. É isso, né? O seu café é bom, viu? Isso. E o aipim tá melhor ainda. É melhor ainda. Gente, o aipim aqui, ó. Isso. Eu quero falar... Te digo com franqueza, olha como está... Aqui tem gente, Paulo. Como está esse aipim. Não. O biscoito não, basta só o aipim. Coloca mais um pouquinho de café aqui. E, Paulo, eles têm gente lá fora que não conhece o biscoito, né? Sei. Se chama biscoito coquim, né? Que eles chamamos aqui na Bahia de pocazóia. Poccazóia. Bota pra um cafezinho. Então, pessoal, vocês que não sabem, esse aqui é o pocazóia. Poccazóia. Um biscoito muito gostoso. É, mas... Pode passar na manteiguinha. Fica bom. Fica bom. Que senta na mesa e come sossegado. Quatro minutos. Olha aí, gente. Eu tô comendo mesmo. Muito bom. Ó. Você coloca o quê? Além do óleo? Na hora que eu terminei de fritar ela, eu coloquei um sazãozinho. Sazão? É, um sazão. Mas fica uma delícia. Uma maravilha de dentro e barriga cheia. Não precisa nem... Tem dois tipos de mandioca, né, Paulo? Tem esse aqui que eu não fritei, né? E tem essa outra aqui. Essa aí foi cozida. Essa aqui é a cozida, né? E tem a outra também lá que eu fritei pra não fritar tudo. E aí, Paulo, a felicidade do homem é essa. Trabalhar... Tem coisa melhor que a paz, né? Ter paz. Trabalhar, ter paz. Ó. E o... Com a chuva. A chuva, né, Paulo? Ó. É. Olha aí, gente. A chuva tá caindo de novo. Você ficou por uns dias lá em Lagoa Santa, não é? Oito dias em Lagoa Santa, Paulo. Oito dias. Oito dias. E suas filhas como estão? Minhas filhas estão bem, Paulo. A minha filha mais velha, a Júlia, a Janine. Ficaram muito felizes comigo, né? Não me largou no momento nenhum. Cuidado bem de mim, né? É. E eu agradeço muito a Deus pelas filhas que eu tenho. Isso é bom. É. Eu penso a Deus assim, que... Eu quero pagar um preço por elas. Quero ajudar elas. Mas, quando eu estiver mais velho, eu não quero que elas se preocupem comigo. Porque eu aprendi uma coisa. Deus cuida de mim. Então, o que eu faço pra minhas filhas, eu não quero nada em troca de receber. Não. Deus não quer que a gente dá e recebe. Porque quem cuida da gente é Ele. É Ele que dá. Porque eu aprendi uma coisa, São Paulo. Dar com a mão direita e esconda a esquerda. Certíssimo, certíssimo. Porque o vosso Pai Celestial, Ele dá a recompensa pra gente da forma dEle. Então, a gente não pode dar em troca de receber. Às vezes, é bom você externar um pouco pra se vir de exemplo pra outros. De exemplo pra outros. Para com que outras pessoas façam o bem. Isso, isso. Não pra você se vangloriar. Nada disso. Porque a recompensa é de Deus. Não esperar a recompensa é de homens. Eu sou um cara fraco. Eu sou um cara falho, cheio de pecados. Nós somos falhos e pecadores, né? Mas eu quero dizer para o pessoal aí, é o seguinte. Que eu tenho esse treinamento dentro de mim. Eu aprendi isso na minha vida. O que a gente dá com a mão esquerda e nunca lembra. Ainda que o nosso inimigo nos machuca. Isso é bíblico. Agora, o que eu quero dizer. Às vezes, a gente coloca para até... Quando eu falo esses benefícios prestados a terceiros. É bom que sejam, às vezes, externados, conhecidos. Para se vir de exemplo pra outros. Fazerem o bem. Isso. Porque o bem é fazer sem olhar quem. Jesus disse que é melhor dar do que receber. E a nossa postura como seres humanos. A gente tem que colocar na prática o que Jesus disse. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como ama a ti mesmo. Isso. Por exemplo, eu tenho que me colocar no seu lugar. Isso. As suas necessidades são as minhas. É assim que tem que ser. Porque eu digo sempre que amar o próximo é dar tapinha nas costas, não. Amar o próximo é vivenciar as dificuldades do próximo. E procurar resolvê-las. Como se fossem suas. Isso. É isso que Jesus quer. Pois é. Entendeu? Isso. Então, Paulo, eu quero também, sabe? Igual te falei a primeira vez ali. Quero agradecer muito o Sétimo, que toda vida foi um camarada bom. Assim, bom mesmo é Deus. Mas ele foi um cara compassivo comigo. Sempre me ajudou. Sempre me apoiou. Quem? O Sétimo, meu cunhado. Ah, entendi. O Sétimo. Entendi. E quero mandar também um abraço pro Cravo, né? Cravo é o irmão dele. Ótimo. Tá roça dele, né? Pronto. Lá em São José de Almeida. Eu quero mandar um abraço pro pessoal. São José de Almeida. Amém. Quero falar que esse pessoal aí é bacana. Ótimo. E se mandar também um abraço pra Cravo, né? Cravo. Isso. Isso é bom. São pessoas, tudo pessoas civilizadas. Do seu convívio, né? Isso é bom demais. É pessoas civilizadas, eu tiro lá. Sei. É um lugar muito bacana mesmo. E, aliás, eu até trouxe de lá o óleo de piqui, Paulo. Foi? Óleo de piqui, mas eu tô fazendo arroz, né? Você botando arroz. Isso. Vem de lá. Fica bom? Fica bom. Cadê? Cadê o óleo de piqui? Vou mostrar aqui, óleo de piqui. E vem cá. E o óleo de piqui é bom colocar no arroz? Pai, Paulo. E aí? Olha aqui. Esse aí? Eu trouxe de lá, gente. Rapaz. Óleo de piqui, tá certo? De Lagoa Santa. O arroz fica com mais sabor ou como é que é? Ó, Paulo. Esse arroz, você coloca ele no arroz, Paulo. Ele fica... Você pode fazer com frango. Você pode fazer no arroz. Paulo, fica uma beleza. Quem gosta? Eu gosto de piqui. Isso é bom. Tem gente que não gosta. Sei. Mas como eu gosto, pra mim, é uma comida especial. Dá um sabor especial. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Demais. Demais, demais. Demais, né? Tá até aqui o óleo de piqui. Pois é, gente. O café... O café aqui do Joelino. Joelino, tá? Joia, viu? Joelino, tá joia. O café excelente. Também o café muito bom. Mas é isso, Joelino. É bom a gente vivenciar tudo isso, né? Rever os amigos, os parentes, os filhos. Porque você ficou lá oito dias. Muito bom. Voltou com as energias renovadas. Voltei, Paulo. Né? Voltei com as energias renovadas. É, isso. E agora, né? Bola pra frente. A gente aqui lá levantou muito a minha autoestima. Como trabalhar mais. Como segurar o topo que tem. Como viver mais. Eu fico feliz. Isso é bom. Então, a única coisa que eu quero pra nós encerrar aí, eu quero mandar um abraço pra Janine e Júlia. Eu quero falar... Mandar também um abraço pro Guilherme. Porque a Júlia e a Janine e o Guilherme cuidaram bem comigo. Eu fiquei feliz no aparcamento deles lá. Isso é bom. Isso é bom demais. Isso é bom demais. E a chuva de novo, ó. Tava bem escuro. Agora já clareou um pouco, né? Porque a chuva já caiu logo no início. Eu tomei uma boa chuva de lá pra cá. Então, tá bom, Janine. Obrigado aí. Como você diz, o pessoal não sabe, eu quero que eles se inscrevam. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Deixam o like. Dá o like. Comentário. Comentário. Isso aí. Porque o Paulão é uma pessoa especial. Compartilhar esse vídeo. Porque nem todo mundo, gente, quer fazer isso não. Porque tem preguiça. E vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. Isso. Aqui na região. Certo. Janine, muito obrigado. Eu quero mandar mais vídeos pra vocês aí. Isso. Então, vamos fazer mais vídeos aqui. Pode ficar tranquilo. Fica bacana. Vamos fazer muito mais. Eu vou viajar com o Paulão, pessoal. Porque eu quero mandar um vídeo mais. É, você falou comigo. Nós vamos lá naquela região que você disse. Isso. Janine, obrigado. Obrigado. Mas eu vou continuar. Se eu vou aqui conversar com o rapaz que está passando aqui na estrada. E volto já. Eu posso ficar. Tranquilo. É, me aguarde só um pouquinho aí. Gente, muito obrigado aí. Você que assistiu esse vídeo até o final. Desde já, eu te agradeço. Compartilha esse vídeo. Se inscreva se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.